Música Os desafios é a questão de pista, né? Que nós temos as pistas aqui antigas, nós estamos esperando o governo ou o município trabalhar em cima de pistas novas, né? Que possam qualificar melhores estetistas para poderem aparecer no cenário nacional, né? O que falta também no estado do Pará é uma pista estilo parque, que são as categorias que existem na Olimpíada, né? Parque e street. Street nós temos bastantes pistas, mas por outro lado as pistas já são defasadas, são pistas antigas, né? E parque no estado do Pará não tem nenhuma pista de parque. O campeonato de skate surgiu desde que eu nasci, porque o meu pai ele é profissional aqui em Belém. E desde sempre eu venho andando de skate, desde pequeno e até hoje eu sigo assim. Os skatistas, na verdade, eles gostam do esporte, né? Amam o esporte e andam, às vezes, no limite. Às vezes é pai que patrocina, é o lojista que apoia, entendeu? E o skate vai crescendo assim e a garotada não para de andar, vai evoluindo, vai evoluindo, né? Isso no ano nacional está aí, né? Ano passado nós estivemos em Salvador, na Bahia, para a disputa com o Brasil, levamos 10 atletas. Nosso melhor atleta colocado foi em décimo lugar, lá de Benevides. Levamos até a Anelideua, Guamá, Bacapá foi também, Manaus também, galera lá. E a nossa melhor colocação do Norte foi o décimo lugar, entendeu? E assim, o cenário nacional está muito ativo, está muito fortalecido, está todo mundo crescendo, entendeu? Então a gente não pode ficar para trás, a gente necessita de pistas, mais urgentes, pistas a nível olímpico mesmo, entendeu? Bom, minha família de skate, para mim, eu acho que é o mais importante, porque eu tenho o meu pai como meu incentivador e que sempre está me apoiando, e a minha irmã, que já está no começo, igual como eu antes. E para mim é muito importante isso, que a irmã me mantenha inspirado e faz continuar o rolê de skate. Meu sonho é conseguir me profissionalizar pelo skate, ajudar a minha família futuramente. E os desafios é... Às vezes a gente tem o som ao dinheiro, a estadia, essas coisas, mas a gente vai quebrando ao fogo. Música Música Música